Em uma cerimônia, foi colocada a primeira pedra sobre a base onde será instalado o moinho alemão. As pedras utilizadas na moagem foram trazidas das montanhas da Alemanha. Pois todas as peças são de madeira e foram construídas de maneira artesanal, a criação do moinho em Limeira começa oficialmente. Para o secretário de turismo e eventos da cidade, esse é apenas o primeiro passo para contar muitas outras culturas de Limeira. Nossa expectativa de inauguração é no decorrer do mês de setembro, que é o aniversário de nossa cidade, é uma obra grandiosa. O moinho terá 25 metros de altura. O projeto é do arquiteto holandês Jan Heidra, que estava na visita e apresentou os detalhes do projeto para todos. Assim, emocionou os descendentes que estavam admirando as peças e comemorando essa criação. Esse fator aqui agora, do moinho, vai ser um ponto muito forte para continuar a resgatar, valorizar e fortalecer essas tradições. Nós não vamos parar por aqui. Eu acho que com o poder público e com a colônia, a gente vai trazer muito mais coisas. A ideia é tornar esse espaço um parque das nações, para contar outras culturas de Limeira, para alegrar também os descendentes da Itália ou Japão, por exemplo.